Vamos agora conversar com a Day Oliveira. A nossa patrulha tá na rua, a nossa patrulheira Day Oliveira. A polícia militar prendeu um jovem de 20 anos por ameaçar a companheira com uma arma de fogo. Onde que aconteceu isso, Day? Oi, Rúdia. O caso aconteceu lá no bairro Vila Pilota. Essa prisão aconteceu 10 minutos após a meia-noite de ontem. A polícia, a Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local. A vítima foi quem chamou, dizendo que o seu companheiro, seu namorado, estaria ameaçando ela de violência e apontou a arma de fogo, o revólver, na cabeça dela. Segundo relatos da vítima, ela disse aos policiais que o companheiro disparou a arma por duas vezes. Ou melhor, ele acionou por duas vezes, mas ela não disparou, por sorte. Talvez ele não sabia mexer, ela não estava corretamente carregada, mas ele tentou matá-la. E diante dessa ameaça, a polícia fez a busca, porque quando chegou ao local ele já tinha fugido, mas encontraram ele algumas quadras ali no mesmo bairro. Ele foi rendido, jogado ao chão, algemado pelos policiais, estava em posse da arma de fogo. Ele foi apresentado à delegacia, às autoridades policiais, recebeu voz de prisão no local e a arma foi apreendida junto com ele. A vítima não apresentava nenhuma lesão, mas ela disse que após um desentendimento muito bobo, ele sacou a arma e apontou contra a cabeça dela, fazendo ameaças. Volto com você, Rúdia. Rúdia. Rúdia.